Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do impotente descansará Direi dos Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio e a minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E de barro das suas asas estarás seguro A sua verdade é escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta que voe de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assole ao meio-dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Escolherás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Nem o mal te sucederá Nem praga alguma chegará na tua tenda Porque aos teus anjos Pulei no alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Viva-lo-ei E o glorificarei Dar-lhe-ei abundância de dias Ele mostrarei A minha salvação De la vida de Deus É a tua habitação É a tua habitação